Música 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 Salvou na loja, salvou na loja Correu Tem, tem, tem Tá, tá claro, é um vant alguma coisa ali Um cara acabou de salvar o amigo dele na loja Ele tá na direita da loja no meio do aberto Ai 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 Vai embora, vai embora, vai embora PUM Não, cara! Você atropelou um cara! Ali? O cara dentro da moita! Caralho! Ele me matou, moita! Não foi das costas que você tomou? Não, foi esse cara dentro da moita, mano, que matou ele de bazuca. Que filha da puta. Alô? O cara se matou, mano. O cara se matou na própria bazuca. O cara de bazuca dentro da moita games. Carro não. Ele ia fazer a boa e ia reviver nós. Eu ia direto na loja de caras. É, eu ia ser ligado. Mas essa foi bizarra. O maluco deitado dentro da moita quietinho, filho. Vim de bazuca ainda, só pra me fuder, né, mano? Os caras caíram no chão pelo Melodal, tipo, lá esperando meia hora. Pra qualquer coisa acontecer. Ah, não. Se bem que ele tinha outro revêve. Será que eram dois ali reviveram? Não, tinha um cara atrás de você, atrás do carro, começou a atirar e um na moita. Caralho, desnaipada, cabulosa, meu time. Foi, pai. Caralho, dois, dá um cara aqui, o final do teu, imagina bem? Caralho, dois. Cai lá, cai lá. Tem três no posto. Quatro posto, quatro posto! Quatro posto! Alêêê! Quer saber horas aí? Calma, pega uma placa aqui, Zinho. Eu ia usar, mas você tá sem nada. Pega essa porra. Tá indo pra trás do posto pra reviver, não. Peguei! Boa! Joga demais! Outra placa aqui embaixo. Ah, cê já correu. Peguei o outro aqui no Valpães. Peguei um em cima. Não, acabou, acabou, acabou. Boa, meu time. Esse é meu time. Placa no chão aqui, Zinho. Brincadeira aí mesmo. Ah, eu vou pegar essa porra de volta. Ó, vocês que gostam assim. Opa, eu quero. Deixa eu ver. Onde tá? Ah, tá embaixo. Essa arminha é boa, essa arminha é boa. Muito obrigado, meu moço. Papai, seguinte, mano. Oi. Três, quatro, desce quatro. Falta pouco, falta pouco. Pega o mais quentinho, a gente já dá. Achei. Na caixinha. Aí, vambora pegar aqui. Deixa eu ver se... Opa, troquei, deixa eu mais forte aqui, ó. Não, não achei não. Vou baixar agora que tem uma caixa aqui. Tem um vendedor. Achei. Pode ter o que não quer. Então bota, volta aí. Obrigado, meu moço. Chegando, chegando. Tem mais uma caixa aqui, peraí. Pode ser que seja um malotão. Ah, papai. Pronto. If you don't wanna see me, better be too better. Tum, tum. Que isso? Eu não sei. Chorei isso. Snipero? Ai, 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 ai. Olha lá, caixinha. Olha lá. Lá no galpães lá, ó. Olho no olho, boca na boca. Vou passar. Ai. Para. Onde que é? Pode tirar a marcação, por favor. Eu finalizo. Pode parar. Relaxa, relaxa. Tem no muro em cima, em cima, em cima. E tem no muro também, Zigão. Avançado aqui, papai. Tomei pra caralho. Tomei do muro, eu acho. Não vai fazer falta não, fila da puta. Obrigado. Só tem F, porra. Tomei do muro aí. Matou do muro? Não. Cispa, senhor. Ele entrou, entrou. Entrou, entrou. Ele entrou, entrou. Entrou. Ele entrou, entrou. Ele tá na janelinha. Vai andar de cima, então, né? É teu, porra. Tras tu como criança, quando tu era cocô de chegar... Filha da puta, tu é maluco das ideias. Tá bravo, hein? Tras tu como as de dojo... O que é isso que viu? Isso aqui, ó. Isso aqui não é meta não, irmão. Isso aqui já era, acabou. Cagaram no pau do game. Tá vendo, isso aqui, ó. Sabe o que faz isso aqui? que eu chego aqui, ó, faz aqui, ó. Depois faz um cocôzão em cima, tá ligado? Dá minha doze aí, filha da foda. Dá minha doze que eu visse. Onde, 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 onde? Ele pops, ele pops. Não chega mais lá, não. Tipi, meu... Mado! Chega o veiculeiro. Chega o veiculeiro. Chega o veiculeiro. Chega o veiculeiro. Chega o avinho aqui. Porra, por que eu, velho? Tem três cara. Pra que ele atira em mim, essa desgraça? Mais bonito, mais bonito, hein? Clica aí, por favor. Chega lá. Marca essa coroa aí, que ele já tá dez quilômetros de distância, por favor. Tira a cara, não se espanta. Derrubou? Boa. Vou entregar o loot aqui em cima. Ai, 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 tá em cima da... Porra, porra. Cortado. De lado para o Ziggy. Precisa passear na sua mãe, aquela cachorro. Brincadeira mesmo. Tá me dando bala. Me agiu, não vai onde você a gente. Ah, seu filha da puta. Da torre? Ah não, meu filho. Ai! Que lesão? Não, tão atiando em mim da torre. Eu quebrei o colete azul desse cara aí. Ai, ai, embaixo. Gente, fica macho pra caralho com essa porra, né? Tá ligado. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Porra, te sacudem, eu, que... Mordi, eu, mordi, eu, mordi, eu, mordi. O nome em cima, né? Deixei tu morrer mesmo, cara. Botei mais um cara... Batei. Ah não, isso a gente sabia, a gente já fez o teste pra vocês que eram capazes de matar esse cara. Ué. Tá na torre, tem dois. Droga o denário, alejano. Bota a cara de novo aí, seu boss. Ali, 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 ali. Ali eu duvido, ali eu duvido. Aqui atrás, aqui, ó. O que é isso? Foi. Tá louco, é? Tá louco aí, ah. Dois no bauneado. No cemitério. Na puta que o pariu. No labirinto. Vambora, dá pro dinheiro aí, ali. Compra mais um vante. Dá com sorriso do elefante. Olha lá, ele fica com o cu sentado aí. Dó. Vai. Dó. Vamos lá, vamos lá. Pega o rapel por cima e olha aí. Puxa um freiozinho aí, ó. Engraçado. Soltei front. Pra tu, Zgão. Ai, 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 ai. Calma, mano, Breaker. Quem é que vai atravessar o buraco de cagar? Não vai, não vai. Não vai mais. Nunca mais vai botar a cara lá. O buraco. De caixa? Não é possível que eu não vi esse cara no radar. Eu não vi esse cara no radar. Ah, mereci pra caralho, velho. Eu não vi esse cara no radar. Juro pra você, velho. Abra o olho, porra. Ainda junto, seus porno. Tá os dois aí, porra. Onde ele tava, Zgão? Ali, ali, ó. A capa vai revivendo um. Tem um aqui, ó. Ó, pinguei. Arrubei. Arrubei. Essa marcação verde aí não deixa eu marcar o cara. Finalizei. Mais um lá. Mais um lá. Mais um lá. Dois. Dois ali. Quebrei colete. Só se ele passou. Quebrei colete do outro. Tá aí embaixo, na garagem. Eu vacilei ali, gás. Foi mal. Vem pra trás. Vem pra trás. Vem pra trás. Vem pra trás. Ele tá revivendo. Vem pra trás. Vem pra trás. Reviveu. Tá na garagem. Vem aqui do meu lado, Zgão. É, tá fácil, pai. Tá fácil. Só cravar aí. Se ele avançar, eu aviso. Pode salvar. Pode salvar. Jogo bang. Faza daí. Faza daí. Tem um na garagem e um na lixeirinha aqui, ó. Boa. O outro na garagem debaixo de vocês, Zgão. Olha, olha os caras. Isso é time. Isso aqui é time, tá ligado? Essa moça fica na cabeça, velho. Fica na cabeça, não sai. Olha lá. Porra, a gente foi lá no aniversário lá, meu irmão. A gente ficou o dia inteiro ouvindo essa porra, velho. Vamos pegar esse alvinho aqui e vambora, mano. Caçar esses caras. Lezão, em cima da turma. Tem um lugar que eu tava lá, né? Oi, voltei. Tava com a Samara. Quando ela fala comigo, eu não erro um tiro, velho. Impressionante. Peguei o alvinho aqui. Vamos na caixa, mano. Pegar o invisible, bro. Já vai na direção. E aí, depois vamos lá no alvo. Alvo, mano. Beleza, Zgão. Beleza. Aqui, ó. Tem um cara... Eu derrubei um cara ali. Vai, Zigueira. Vamos fazer o modo estratégia. Fica aí que eu vou atirar no vão das suas pessoas. Olha lá, ele correndo lá. Derrubei. Ajetar o outro. Finalizado. Outro aqui. Derrubado. Traz da pedra. Gente, tá menor, velho. Desmarca tudo aí. Desmarca tudo aí. Aqui, ó. Nessa pedra aqui, ó. Pode desmarcar. O outro chegando lá, ó. Derrubado também. Porra! Finalizado. Tem um da pedra aqui, ó. Tamo chegando. De jegue, mas tamo chegando. Só vai. Tá ali na pedra. Se levantou. Finalizado. Porra, que bala. Muito bem. Só vi o finalizamento. Vai, bolinho. Eu preciso ir. Eu preciso... Cadê você? Vai. Oi pra caralho. Eu preciso ir na caixa, família. Vocês se importam? Puta que eu pariu. Bande não. Aí, ó. Os caras 15 vão. Where, where, where? You're very lonely. You're very lonely. Primeiro foi. Oi, Bruno. Vocês gostam, né? Eu sei que vocês gostam. Tá só lá ir. Me pegar uma liga. Cheguei a lesão. Vamos. Você me dá uma caroninha até a caixa ali rapidinho? Ah, esse cara tá no... Vai. Não consigo pegar essa porra de primeira. Impressionante. Vamos. Impressionante. Um jogador provisoral de uma rádio católica. Preciso de banho. Só arrumar essa classe, caralho. Pega o dinheiro dos caras. Ah, já pegaram. Tá tudo cheio. Tudo rico. Bande. 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 Ignorância. Vocês pegaram os ult dos caras que eu matei aqui? Não. Olha o malotão, ó. Alisson, toma aqui pra tu, ó. Comprei pra tu que eu sou um cara só pra caralho. Puta, eu tô com um já. Você no cu. Não, eu peguei no churro. Joga alguém, joga alguém. Vambora, vambora, vambora. Busca, busca o véi, busca o véi. Busca nó. Eu tô sem saco de placa, tá? Se vocês acharem algum. Verde ali. Pernalto 31. Gente pra caralho aqui, hein? É na caixa, eles são na caixa. Foda-se. Tá sem foda-se? Três. Ah, tá. Ela já sai por aqui, mais ou menos. Já dropei. Vem na casa aí. Deitei um. Nossa Senhora. Derrubei do helicóptero. Derrubei do helicóptero dois pularos de paraquedas. Dois pularos de paraquedas do helicóptero. Naquela direção ali. Helicópteros? É, eu derrubei um do helicóptero. Os outros dois pularam. Vambora, vamo na caçada. Tem saco de placa aí dentro? Saca de placa? Tem, tem. Deixa eu pegar rapidinho. Vai, cadê? Saco de placa que vocês falaram. Não sei. Eu passei igual o Tarmani que eu falei. Não vi, não vi. Vambora, vai. Boa, 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 boa. Não foi nada. Foi é deletado. Cadê em cima, cadê em cima. Cadê arrombado. Tem atrás também, mano. Tem um cara atrás da gente. Tem um cara atrás da gente. Corachosa. Corachosa. Aqui, ó. Na marcação verde tem um squad lá, clã. Só toma cuidado, tá? Que corre o risco da gente ser sanduichado. Tem um squad vindo de trás da gente, lá embaixo. Opa, já visualizei a novinha no grau, ó. Eu vi também. Na canela da esquerda. Bota a cara, bota a cara. Bota a cara. E não... Levanta! Levanta, filha da puta! Quebrei colete. Ele tirou a cara. Tava naquela janela ali, ó. Tá aqui, eu acho, ó. Vou quebrar a janela. Pra poder enxergar ele. Fala lá com o Yuki. Aqui, ó. Nessa sala, no ping laranja. No ping laranja. Na sala da esquerda aí, Zigão. Isso aí, garoto. Pegou? Não. É porque eu errei a C4. Acabou? Ah, é. O que tiver... Tentar fazer... Matei, matei, papai. Não deu equipe eliminada, hein. Eu não sei se tem Gulag ou se tem mais alguém vivo. Revive. Revive, né? Talvez ele tivesse Revive. Ah, pode ser. Cuidado. Na casa, na casa. Que do meu lado. Precisa ajuda. Nossa, velho. De outro ainda, mano. Derreti-se agora, velho. Onde ele tá? Nossa, eu também ouço. Tem uma cara aqui. Ele vai ser removido. Derrubei. Tá no Gulag? Boa. Derrubei lá. Alvo travado. Tem dois squads ali, eu acho. Eu fui derretido, mano. Sim, também. Tô voltando, mano. Nossa, eu também, velho. Tá aqui... Derrubei de novo. Acabou. Acabou. Tá chegando outro por trás da casa. Outro squad chegando na casa. Olha lá, ó. Quebrei colete. É outro squad, tá? Beleza. Tô pegando minhas armas aqui ainda, tá? Pega, amor. Vou pegar um ataque aéreo e dropar o dinheiro aqui. Precisa pegar seu Revive, ó. Muito obrigado, viu, moço. Tô muito obrigado. Seis cara no chão, velho. Morri, 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 morri. Calma. Você tá nível 3. Esses caras tão te caçando. Pega a visão, tá? Tá em cima? Tá. Tô cravado. Tô cravado. Tô cravado. Tá nessa janela aqui, ó. Tira, tira, tira. Derrubei. Ele ia te matar, velho. Não dá. Finalizado. Outro em cima. Quebrei colete. Quebrei colete. Minhado, minhadaço. Vai, vai, vai que eu salve o Yuki. Vai que eu salve o Yuki. É teu, Ziggi. É teu, Ziggi. Nossa, salvei demais o Ziggi agora, velho. Matou? Acabou? Matei, matei, matei. Já vi, já vi, já vi. Pinga, pinga. Juntador na espalada. Acabou louco. Ali, ó. Dei e tomei. E o cão? Eu derrubei um lá, Ziggi. Cara, eu não tô vendo ele. Eu também não tô vendo não, velho. Ali, ó. Passou ali, ó. Vi, vi, vi. Aproxima, Aproxima, Ziggão. Tô indo, papai. Eu tô com você, vai. Minha direita, minha direita. Esquerda. Tomou bala. Esquerda, tomou. Mais um, mais um pra frente. Nessa negativa aí, ó. E a nossa esquerda também, tá? Ele aí, ó. Bangado. Durinho, durinho, durinho. Durinho, durinho, durinho. Fui, fui. Matei o outro. É isso. Boa, guys. Papai, agora aqui, ó. Tem mais. Apai, atrás de mim, atrás de mim. Derrubado. Boa, galera. Fica levantando e abaixando, que se tiver algum sniper mirado em você, ele não consegue te matar. Isso de placa também. Zero placa. Tem nos looks. Ali, em cima da caixa ali, ó. Placa aqui, Ziggão. Aonde, Yuki? Fala comigo. Aqui, nessa vila aqui, ó. Onde tá a caixa. Aproxima. Aqui, dentro dessa casa amarela aqui, ó. Lila para o Ziggão. Sim, tem mais de um em mais casa, tá? Cuidado. É um em cada casa, é isso? Isso. Pelo menos um, né? Casa chegando. Nova zona segura localizada. Deitei um. Mudei de posição. Vem nessa casa, Ziggão. Tô com você, pai. Em cima. Quebrei colete. Vou matar. Se não saísse o broche. Pode subir, tá sem colete. São dois, são dois. Quebrei colete. Desce, desce, desce na minha. Desce. Avançou, avançou. Tô seco pra caralho, irmão. Nossa, C4 e os caralho, mano. Vai, vai, vai. Vocês. Ai, na outra casa, na outra casa. Que mais, que mais, que mais? Me rilando. Na casa da frente aqui. Tô cravado em cima. Derrubei um. Agora é hora, agora é hora, agora é hora. Um derrubado. Devive nós, devive nós. Não dá, não tem dinheiro. Ah, vai até agora. Um pra caralho, tô com 10 mil, mano. Tô ouvindo o passo, velho. Vai, vai, salve ele logo. Perdi minha arma. Quantos caras vivos? Olha aí. 3x3, mano. Nós, os três, mandamos os três caras lá. Tô tomando aqui na rua. Ai, saiu. Sai, vi um. Aqui fora, aqui fora. Matei dois. Sou eu. Aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro, dentro, dentro. Tá no cantinho aí. Correu fora, fora a janela, fora a janela. Vem, caça doce de fogo, seu retardado. Executa. Doce de fogo? Doce de fogo, seu merda. É assim que a gente faz! Eu estou chegando. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL